Eu sempre tenho duas ou três opções abertas, se der uma coisa errada eu faço outra, se aquela coisa que eu fiz ali não deu, eu vou fazer outra. Eu nunca coloco tudo num pote só. Eu peguei a barriga, coloquei a barriga toda molhadinha de suor, assim, e a tampinha molhadinha de suor aqui do lado, coloquei do lado da outra. Eu vou direto no... Preciso tirar a coisa, já fui ali. Aí é um truque meu, tá? Aí é um truque meu. Eu procuro pegar o problema e reduzir ele até ele virar um ato, uma coisa mais compacta possível. E faço isso explodir grande, tá? Eu faço a coisa pequena e jogo isso enorme. Acho uma armadilha, que eu acho que às vezes a gente passa do ponto e o craft se torna mais importante do que a ideia. Eu, dez vezes, eu prefiro segurar um louco do que empurrar um bonzinho. E, muitas vezes, o atendimento e o planejamento e o cliente preferem um bonzinho. O louco incomoda. No correr da minha vida, eu sempre... Teve um momento que eu comecei a perceber que isso funcionava e eu falei assim, vou manter isso vivo, cara. Não posso matar isso. Não posso deixar que matem isso. Esse é meu processo criativo. Sempre foi.